Salva de seu filho daquele tempo bom Tempo bom, mas hoje cumpro a falta de opção Não, não, mas a falta de opção É o que me faz refletir em tudo isso aqui E me prevenir de quem quer me atingir Achando que é o time, tu não fala aqui Que é um conselho irmãozinho, leio o livro de ele Lembro dos tuta que colava na igreja A vida era bem outros, mano era mó treta Não traia o bonde, nem se a coisa era feia Depois nós ria de tudo e dava tudo firmeza De rolê na quebrada, colava na praça Pra trombar os parça, tomar uma gelada Mandar um pra massa, se os cana embaça Nós apaga e disfarça É, senta na quina pra curtir aquele som Alienado torcendo pro meu timão E aquela mina que acalma o coração Eu não sabia o que era bom não É, me lembro bem daqueles puxão de orelha Que a mãe me dava quando eu sumi a tarde inteira Pra fazer guerra de pipa, jogar bola, tomar uns banho de cachoeira É, e na escola era mó zica Quase todo dia tinha um pra me catar na saída Mas aí vinha a surpresa, tio Fui campeão de saídinha francesa Me lembro a primeira vez em que me apaixonei A mina era mó gata, top 1 do regress Sem esperança, eu nem tentava Eu quase não acreditei Ela mandou uma carta Várias histórias, vários relatos De um tempo bom que traz lembranças e traz saudades Já fui moleque, já fui pivete Hoje já homem, trago orgulhos do meu passado O tempo passa, rimbaça Como uma faca, descasca A vida se embaraça Um dia já fui a caça Mas como um bom caçador Hoje eu que sou cão de caça O tempo passa, rimbaça Como uma faca, descasca E a vida se embaraça Um dia já fui a caça Mas como um bom caçador Hoje eu que sou cão de caça Saudade, seus filhos daquele tempo Tempo bom Tempo bom Tempo bom Tempo bom Mas hoje convivo a falta de opção Mas a falta de opção Saudade, seus filhos daquele tempo bom 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 Tempo bom